Depois de um longo dia Lá estavam Paul e Silas lançados em um cárcere Perto da meia-noite Depois de um longo dia A dor era insuportável e as marcas tão terríveis Foram muitos os ançoites Aquele dia tão ruim Parecia não ter fim Eles tinham tudo para duvidar Tinham tudo para desanimar Tinham tudo para murmurar Mas antes que o dia acabasse Eles oravam e adoravam a Deus De repente um terremoto aconteceu De repente o alicerce se moveu De repente as portas se abriram E as prisões cairão Cairão Tá difícil Tá sofrendo Tá doendo demais Adore Adore Não duvide Não murmure Não desista Jamais Adore 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 Você vai ver De repente o seu milagre acontecer Aquele dia tão ruim Parecia não ter fim Eles tinham tudo para duvidar Tinham tudo para desanimar Tinham tudo para murmurar Mas antes que o dia acabasse Mas antes que o dia acabasse Eles oravam e adoravam a Deus De repente um terremoto aconteceu De repente o alicerce se moveu De repente as portas se abriram E as prisões cairão Cairão Tá difícil Tá sofrendo Tá doendo Demais Adore 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 Não duvide Não murmure Não desista Jamais Adore 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 Tá difícil Tá sofrendo Tá doendo Demais Adore 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 Agora você vai ver De repente o seu milagre acontecer Você vai ver De repente o seu milagre acontecer De repente o seu milagre acontecer